Desvendando a introversão, em busca da quietude interior. Bem-vindos a uma jornada de autodescoberta. Vamos explorar o mundo da introversão. Uma pessoa introvertida encontra força na reflexão interna. Elas recarregam em momentos solitários. Ter uma atitude introvertida não é apenas ser tímido, é mergulhar nas profundezas da própria mente. As pessoas introvertidas têm um amor pela aprendizagem e pela busca de conhecimento. Socializar não é uma fraqueza, mas sim uma preferência por conexões significativas. Encontrar conforto em sua própria companhia é a base da autoconfiança introvertida. Muitos introvertidos são criativos, canalizando suas emoções em formas artísticas. Ser introvertido é um presente, uma oportunidade para se conectar consigo mesmo. A solidão não é solidão quando é uma escolha consciente para recarregar. Então, é bom ser uma pessoa introvertida? Sim, é uma jornada para o autoconhecimento. Abraçar sua introversão é um passo em direção à autenticidade e ao equilíbrio interior. Lembre-se, não é sobre ser introvertido ou extrovertido. É sobre ser você mesmo. Célebre sua natureza única e abrace a jornada fascinante de ser introvertido. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo inspirador. Esta é sua jornada. Desvende a introversão e encontre a paz interior. Lembre-se, querido espectador, sua jornada interior é uma bússola para a autenticidade e a realização. Embrace sua introversão e deixe sua luz interior brilhar.